Eu tenho que ganhar! Eu tenho que dar um corte rapidinho, gente! Ah, diretor! 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 Tá com a bateria, velho! Diretor! Tá vestido forte aqui! Cadê o diretor? Só por aí um pouco! Tá merendando? É hora de merendar? Comer, comer! Comer, comer! É o melhor para poder crescer! Não, mas olha só! E ele hoje tá diferente! Ele tá com um terezinho vermelho! Diretor, depois nós vamos conversar também! Mais ou menos assim, tipo, eu nunca quis ser um treinador, nem fizeram um treinador! É, exatamente isso! Eu fui convencido, né? Pode atender, João! Ah, não é brincadeira, não! Coloca na bola fora! E se alguma companhia quer me vender alguma coisa... Não, isso aqui é uma coisa que eu falo toda vez, entendeu? Desliga! Mas aí não tem jeito! Toda vez eu falo! Não cortem! Ó, corta! Não, não corta! Mas não vou assinar! Não vai assinar! Não vai! Diretor, não assina! Não assina! Não assina! Eu tava esperando isso mesmo! Eu deixei de propósito! Diretor, eu deixei de propósito! Porque aqui é assim! Aqui é assim! Tem que ter nhaca! E eu tô com nhaca contigo! Você sabe quantas partidas ele jogou pelo Flamengo? Sabe lá o que eu tô vendo? Do pneu diretor! Ela tá me enlouquecendo, cara! Eu enlouquece, cara! Eu tirei aquela roupa aqui grudada! Porque não dá! Toda vez que eu venho aqui, eu vou pra casa com dor de cabeça! Eu vou dormir três horas da manhã! E a Adri, a Adri, ela falando, ela falando, 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 falando! Porra, fala pra casa! Eu já sei que o Eu não vai errar minha! Tardou! Mas olha só vocês lá de trás, cara! Mas é ao favor ou é ou não é? A conta é! A conta é a conta! Pô, é a garfzinha, amadou?